O GAECO desencadeou no Vale do Rio Doce uma ação de combate aos crimes de homicídios, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A operação Scuto, origina do latim e significa escudo, foi a termologia escolhida pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado com o objetivo de conter as ações de uma organização atuante em diversos municípios do Vale do Rio Doce. O GAECO, a organização atua também, segundo o GAECO, na prática de crimes patrimoniais, corrupção de menores e outros delitos. A PM potencializou as intervenções a fim de reprimir as práticas e os integrantes desse grupo criminoso passaram a enfrentar os militares por meio de ações violentas, tais como resistência, desobediência, ameaças e ataques diversos ao Estado, dos quais se destacam dois casos em que no primeiro atiaram fogo em um veículo que estava estacionado próximo ao quartel da PM de Frei Lago Negro. E no segundo caso, incendiaram um veículo que pertence a um militar na cidade de Coluna, cidades vizinhas, cidades próximas, Coluna e Frei Lago Negro. As ações foram desencadeadas nos municípios de Coluna, Frei Lago Negro, Itamarandiba, Governador Valadares, Guaiães, Paulistas, São João Evangelista e São José do Jacuri. Foram cumpridos 25 mandados cautelares de busca e apreensão e 20 de prisão preventiva. Essa operação escuto foi por causa daquelas cinco pessoas detidas após uma viatura ser incendiada em Periquito. Na madrugada de domingo, a Rotam de Belo Horizonte, com o objetivo de identificar e localizar os autores do atentado ao quartel da Polícia Militar, foi a uma fazenda de surpresa na área rural de Periquito. A PM foi informada de que três dos cinco suspeitos teriam se hospedado, no entanto, os homens não estavam mais na propriedade. Com o dono da fazenda, foi encontrada uma espingarda. A polícia também encontrou um saco plástico com 151 buchas de maconha que estavam escondidas em uma baia de animais. Um adolescente de 15 anos foi aprendido e foi encaminhado para um centro socioeducativo na capital mineira.